Você acorda no domingo de manhã, empolgado, vem com o clube do Fusca e faz o quê com os Fuscas? É uma desculpa, é a reunião de amigos, na verdade, né? Exposição dos Fuscas, troca de ideia, né? Tá. Achei muito interessante. Então, para o Fusca e... Ah! Limpa, estaciona. Limpa, estaciona. E vai curtir a vida. Vai olhar um Fusca do outro, vê se tem peça. É mesmo, cara? A gente pensava fazer isso com mulher já. Traz a mulher, vem, olha a minha. Olha que ele pega na teta. Não, não. Isso aí não. É só com... Só com o Fusca mesmo. Só com o Fusca. Cara, teu Fusca tá muito zoado, né? Tá muito zoado. Tipo, ele é a mulher feia do clube do Fusca, é isso? É, esse aqui é um aspecto do Hatchlux, falamos, né? Tem vários tipos de Fusca. Não, não, não. Não inventa um nome para uma coisa que é velha. Lá a gente chama de velho. Escroto, acabado, detonado. Olha lá, lá tá velha. Lá a gente chama disso, mas você chama de quê aqui? Hatchlux. Um rolezinho por aqui, você deixa eu dar? Pode, eu dá um role aí. Você não tem ciúme? Tipo, ah, tem ciúme do Fusca. Eu não tenho ciúme não. Não? Vamos lá, gente. Cuidado um rolezinho. Mas é isso aí, tem que arrancar mesmo. Caroni, você é dona desse Fusca? Aham. Como é que veio essa paixão pelo Fusca? Desde criança já. Sempre gostava de carrinho, Fusquinha. Aí eu sempre queria que o meu primeiro carro fosse um Fusca. Ah, é? Então deixa eu te falar uma parada que talvez você não saiba. Tem uns carros hoje que não tem mais embreagem. Você não precisa apertar a embreagem, entendeu? Pô, tem ar condicionado. O vidro desce com um botãozinho que aperta e desce o vidro. Mó barato, cara, esses carros. Não. Não tenho, mas não precisa ir de um clássico. O que que tem pra fazer nessa cidade que vira piada? Me ajuda. Eu tenho um show hoje à noite aqui com Rafinha Baixos e Rodrigo Fernandes. E eu preciso de piadas que sejam da cidade. Falar com o R puxado de alemão. Ah, puxado de alemão? R. R? Ah, o R. 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 Não é R? Não, é R. R? Como assim R? Caro. Caro. A caroça rolou o maranco abaixo e batia com a barriga na roda. Isso é muito bom, cara. Fala de novo a frase. A caroça rolou com o baranco pra baixo e batia com a barriga na roda. Mas não fala barriga. Não, fala barriga. Não, o alemão não. Ele puxa o R. E aí vocês pegaram essa mania também de falar assim... A gente é meio alemão. Não, é porque é alemão. Ah, vocês são meio alemão. Você conhece o Rafinha Baixos? Ele é judeu. Vocês podiam fazer... Sacanagem. É... Eu gostaria que vocês recebessem agora o meu incrível amigo Marcelo Marrom. Senhoras e senhores! Boa noite! Boa noite, galera! Tudo bem? Boa! Muito bom estar aqui em Joinville. Eu tive essa missão também de escrever coisas sobre Joinville. e comecei meu dia indo pro Clube do Fusca. Eu não tenho a menor noção do que falar sobre o Clube do Fusca. Que as pessoas levam pra lá os seus Fuscas. Tinha uns 15, 20 Fuscas. Aí os caras saem do Fusca, cruzam o braço e ficam olhando pros Fuscas. Eu falei, que programação do caralho pra um domingo, né? Olha aí, ó. Eu falei, cara, me fala mais coisas sobre a cidade. Eu preciso saber. O cara falou, ah, aqui tem de tudo. Tem muito crente. Eu falei, pô, eu sou crente. Pô, será que... Será que eu, porra... Eu poderia, de repente, arrumar um lugar aqui onde eu possa, sei lá, descarregar minha energia. Né? Ficar, pô, mais em paz. Esvaziar minha alma. Ele falou, vai na Marlene. Eu falei, eu vou na Marlene. A irmã Marlene deve ser uma maravilha. Deve ser uma rezadeira, uma coisa maravilhosa. Eu falei, me empresta, seu Fusca? Ele falou, me empresta. Eu falei, então tá bom. Fui eu pra Marlene. Cheguei lá na Marlene e toquei a campainha. Eu falei, oi, mamalene. Ele falou, meu filho pode entrar. Eu falei, pode? Eu vou entrar. Ela falou, ah, escolhe uma menina e sobe pro quarto. Eu falei, ih, oração individual do caralho. Cheguei lá, a menina ajoelhou. Eu falei, vou ajoelhar também, né? Se é pra rezar. Ela falou, não, você tem que ficar de pé. Eu falei, não tô entendendo. Gente, ela fez um descarrego em mim. Juro pra você. Ela fez um descarrego em mim. Mandou bem. Mandou bem. Usou um trocadilho bonzão. Fez sentido pra caramba. E assim, eu acho que só o marrom faz esse bobo de verdade, assim, né? Sim, sim. Eu fui também na feira de antiguidade, né? Que a Marlene falou, ó, vai na feira de antiguidade. Eu falei, querido, acabei de conhecer a profissão mais antiga do mundo. Pra que que eu vou pra essa feira? Inclusive, eu queria fazer, assim, um convite a alguns irmãos que estão aqui. É entrar pra eu me convertir agora pra a seita da irmã Marlene. Quem puder dar um aleluia é que já esteve lá. Você viu que tem bastante, né? É... Queria muito. Deixa eu ver uma irmã pra participar. Ô, Loura, tudo bem? A Loura. Qual é o seu nome? Caralho, mas é linda mesmo. Qual é o seu nome? Rosemary? Ah, tá bem que não é Kathleen, senão eu ia achar que era de lá, né? Rosemary, vem aqui no palco um minutinho. Quem é essa menina que tá lá, sua amiga? Ah, vem as duas. As duas, a Loura e a Morena. Vocês topam? Não vou zoar vocês, juro. Elas tão meio inseguras. Quem quer que elas venham, gente? Diz um amém. Amém! Ah, por favor, levanta uma salva de palco pra Rosemary e a outra no... Fernanda. Fernanda, Rosemary, subam por ali, ó. Aqui, a escada aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Ai, caramba. Irmãs, vamos transar. Isso é tentação do tapeta. Então, vamos fazer um canguru pernetar. A garganta tá ruim, preciso de própolis. Pau do cu de quem mora em Florianópolis. Passaram de palpas são as meninas lindas. Calma aí, não dá assim, não. Tchau, tchau.